Nesse restaurante de comida típica goiana, o piqui é a estrela do cardápio. A gente faz uma faixa de 3, 4 quilos de piqui. Como informação nunca é demais, os recados estão por todo lado, até em inglês. Tem muito espinho nele, né? Então não pode morder mesmo, é só raspar ele. E tem muitas pessoas que mordem ele mesmo só por curiosidade, para saber o que tem dentro dele. Aí tem uma surpresa, porque enche a boca de espinho. Delano Cruz é do Ceará e estava de férias em Goiás, quando cometeu o erro de morder o caroço de piqui em um restaurante. Quando comecei a comer, eu achei que estava um pouquinho lento o processo, então resolvi dar duas mordidas nele, mastiguei de boa, não senti nada a princípio. Então quando eu tomo aqui o refrigerante, foi como se tivesse uma bomba explodida na minha boca. Ao lado dele estava o amigo, que também não é daqui, é de Recife, e tratou logo de filmar o acidente. Eu comi esse negócio, a minha língua está cheia de espinho. Quando eu peguei o piqui, que eu passei a faca e vi um monte de espinho, ele disse, tu está comendo oriço. Acidentes como esse podem deixar de acontecer em breve. É que depois de 20 anos, pesquisadores goianos desenvolveram uma forma de cultivar uma espécie de piqui que não tem espinhos, que era rara na natureza, com apenas uma única árvore conhecida, mas agora vai poder ser reproduzida em larga escala. Nós estávamos pesquisando como produzir, como replicar o piquizeiro, quando um produtor mandou nos chamar para tirar a raça de um piqui sem espinho que ele tinha na fazenda dele. Já foram entregues 5 mil mudas e 50 mil pessoas estão na fila de espera. Ele quer um piqui pequeno, alaranjado, de poupa espessa e sem espinha, e de sabor agradável. E esse tem tudo isso, e além disso ele é suave, você não fica lembrando dele o dia inteiro. Delano teve que ser levado para o pronto-socorro para retirar mais de 50 espinhos da boca. Quando eu vi que o negócio estava sério, tinha pelas bochechas, céu da boca, gengiva, disse, eita, que não vai alcançar não, espinho é vermelhinho, praticamente a cor da língua, assim, é o jeito e próximo está. Agora ele diz que aprendeu o jeito certo de comer, e gostou. Desde o segundo dia já eu comecei a comer e apaixonei pelo piqui. Já o Adeildo... Rapaz, eu ser bem sincero, eu não gostei de piqui não, principalmente o cheiro. O cheiro é um cheiro forte, e não curti muito piqui não, viu? Agora já meu amigo, mesmo ele furando a boca, espetando todo, ele amou. Ele gosta de piqui, está vindo aqui de volta para comer piqui de novo.